Ó, ó, Playstation 4, irmão, ó, celular aqui, ó, não tem, não tem monitorzinha de celular não, ó, quer dizer, o meu monitor aqui de chat é o celular aqui, ó, aqui, irmão, aqui, ó, 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 ó o setup do homem, ó o setup do homem, pode olhar, ó, você tá vendo algum PC aqui, ô imbecil, você tá vendo eu jogando com fove aqui, irmão? É isso, porra, ó, ó os caras me chamando de cheater, ó, ó os caras me chamando de cheater, cadê os caras me chamando de cheater aqui, cadê? Irmão, ó, eu vou te dar só um papo, acessa meu canal, twitch.tv.nup, PS4, irmão, PS4, é isso, ó, ó, isso, 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 fala mais, pode falar, pode falar, pode falar, irmão, joga no Playstation 4 de mouse e teclado, e ó, ó, só escuta, irmão, eu jogo demais, mano, só escuta, cara, vai se fuder, eu jogo demais, mano, eu jogo demais, eu jogo no PS4, olha o choro dos caras, mano, imagina o de PC, puta que pariu, mano, não, 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 olha o setup do homem, véi. É bom, tá chato, tá chato Tá chato, tá chato Como é que é que é chato? Tá chato, tá chato, tá chato Vazô O que deu mais um? Mano, 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 mano se eu botar o meu controle para carregar aqui vai dar choque, mano, vocês não vão fazer o que está bem, aí vai ficar zoado. Cadê Céu? Bantiribigo ativo. Cadê? Vocês querem que eu cole, rapaziada, com o dinheiro? Fala, fala, fala. Fala, fala. Se eu sair vivo, peraí que eu acho que eu acho que eu... Calma, 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 calma. Estou calmo. Peguei? Bimimigo encanto na hora. Já. Tem mais dropando, mais dropando, mais dropando. Não, peraí. Peguei placa. Estão descendo. Estão descendo. Não dá, não dá. Dois, 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 dois. Não vou... Está quieto, está quieto. Não consegui marcar. Não dá. Cuidado. Vira atrás de você, Neto. Na vida, na vida, na vida, senhor. Está aí. Mais um, mais um, mais um. Tem batidão. Vai puxar a chuva. Foi, estava sentado. Comigo. Caiu um PKD, caiu um PKD, caiu um PKD. Vai lá, Neto. Vai lá, Neto. Não vai sair daí, não. Como é que é isso? Não, não. Acabou, mano. Está minhado. Está tudo minhado. O outro dropou, o outro dropou. Ele está no low. Abre a live lá para cima. Mas se eu for abrir daí, não vou jogar Warzone. O que é isso aí? Está certo, pô. Está certo. Finaliza mesmo. Cara... Sem ser no kill. Todo mundo mostra pouco. Tem cara no high. Ou high ou low? Os dois. High? Ou high ou low. Eu não consigo diferenciar os passos. É high? 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 Munição ruim assim. Tem low também. Ele tem high, ele tem high. Tem cara, senhoria. Ele está morto. Agora é low ground só. Estou lagado. No ground só. No ground só. Caraca, foi muito lá. Foi? Amigo aqui. Abra o primeiro dia, cara. Comprei, está aqui embaixo. Algumamento aliado chegando. Mais caras. Estou sem plate, cara. Fui aqui embaixo. Fui aqui atrás. Estou tomando lá da casa. Estou atirando em mim. Sem plate, sem plate. Um de vida. Vocês virem, encontrar plate. Estou de vida ai. Eu venho aqui. Tá aqui, vem comigo, vem comigo. Direito, direito, direito. Eles tão mirando em mim. Lançando com a opção. Tá aqui, ó. Movimentação inimiga! Ó, tá aqui, aqui, ó. Aeeeeee! Ó, outro aqui, ó. Marquei, ó. Ainda tem 20 em suco, não! Eu minhei dois já, viu? Putz, eu não lembro isso, velho. Tá aqui, ó. Tô, tchau, tchau! É, tô cheatado! Tá cheatado, tô cheatado. Tá cheatado, tá cheatado, tá cheatado. Gasou. É meu, é meu, é meu, é meu! É meu, é meu, é meu! É meu, é meu, é meu! Porra! Três caras me chamou de cheatado, velho. e aí e aí eu pei já tá tudo aqui pra trás e está a raquecida nossa a bola que vai tomar olha essa cobrinha ei compra o vant ai guys e mover pra aquela localização vant aliás do céu vai pegar o coisa que eu acho pra mim mandar que a gente quer nossa nossa rapaziada tem um cara na minha frente que ele tá apoiado lá ó pegou coisa sem placa tá sem placa tá eu tenho vou dropar aqui, eu dropei, 210 chamaram o loadout aqui eu tô inscrito achei munição de médio calibre pessoal de que aí sniper? tamo aqui ó tô com 40 bom eu dropei eu dropei um eu dropei um eu dropei um eu dropei um dois pra vocês ô logo rapaziada, cadê o refrag ai? só tem eu e o cocote aqui cocote cocote só é isso ai, só é isso ai, só finalizar o que é isso que faz melhor agora ninguém viu? ninguém viu nossa quase matei o cara, se ataque ai sim ai sim aaaaaaah um de lida, um de lida você vai dizer, um tem lida eu tô ajudando o corache poxa, eu tenho munição de nada cara, eu acho que ele não viu cara, é muito bom chamar ele de corache é engraçado munição de alto de tão ai mid mano eu dropei 40 comigo ô porra, não tô droppando thanks, thanks não tem dinheiro dropei 1.100 ó ó ó ali também chute o cara embaixo rapaziada, eu tô ruchando sniper, sniper aqui deixa comigo sniper, um de lida peraí, peraí e a zone 1 tudo no corredor ali ó movimentação inimiga passaram, passaram já tá pelo túnel hum hum tô na mira deles pega eles lá na frente ah, o meck não contou não agora é tudo ou nada ressurguiência é indisponível eu vou atrás desses caras mano não tem, não tem não tem eu vou pesado é em harbour agora já foi aqui oxe você não mata o magueve não parça oitenta de fogo e olha a noção de espaço que o pai tem mano olha a noção de meu Deus olha olha a noção olha a noção padrinho não tá de raque por que tá todo mundo me chamando de chutado nessa porra sem azul, sem azul não dá pra enxergar, acertei maior posse do que o cara nossa, se pega velho mataram ele, devolvou aqui, mataram ele dei azul no cara que ta te grifando, ta aqui em cima não tem mais visão pode passar rapaziada, to de ai, eu vou dar a cover pra vocês eu to miradão de alp aqui também pode, 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 pode aproveita que eles estão vilando eu vou jogar junto, vou jogar separado agora as partidinhas ta da hora pra ganhar essa aqui é a apda que tomou tu velho vou bater eu vou pegar o vai alocando a zona segura usei o bagulho aqui pra nós ótimo vou pegar o vai aqui vai que ta chegando vou fazer o invim mano, rapidão invim o 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